Eu já tinha escolhido pregar no Antigo Testamento, na Páscoa, do povo de Deus, para a gente entender o que Deus quer para nós nesse momento e nessa Páscoa que está chegando no dia de hoje. E semana que vem eu vou falar da Páscoa na perspectiva da ressurreição de Cristo, no cumprimento da Páscoa em si. Então o texto que eu escolhi hoje é um texto difícil, é um texto onde vai mexer no nosso coração, mas é um texto necessário para a gente entender o mover de Deus nos dias de hoje e o que Ele fez e o que Ele está fazendo, ok? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo 12, 21 a 27. Quero convidar você, enquanto você abre a Bíblia em Êxodo 12, eu quero pedir para você que como isso é muito novo, que seja um momento que você pare de fazer outras coisas, não vá cozinhar e fazer alguma coisa, ou ficar mexendo nas redes sociais, mandando áudio. Está na hora de colocar o filho no colo e realmente ensiná-lo e focar no culto a Deus. Nós não assistimos culto como cristãos, nós prestamos culto a Deus como cristão. Então é um desafio muito grande, agora que a gente está à distância, manter o foco, mas eu quero fazer esse desafio para você. Êxodo 12, 21 a 27 diz assim, Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para você e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa essa cerimônia, responda-lhes, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. que ela seja viva, Senhor, que o Senhor use a minha vida para falar o que o Senhor quer falar à tua igreja nesse exato momento, Senhor. Em nome de Jesus, ilumine a tua palavra. Amém. Gente, é interessante que você já percebeu que o povo israelita, os descendentes de Abraão, estavam por 400 anos no Egito como escravos. Eles estavam trabalhando como escravo para cada egípcio ali. O faraó tinha endurecido o coração. Deus colocou um penetra ali, um infiltrado, desde o seu nascimento chamado Moisés. Ele cresceu na família de faraó. Ele era considerado também um dos deuses do Egito. Ele tinha muito poder até o dia que ele foi defender o seu povo, porque pela aparência mostrava claramente que ele era um israelita. Ele foi defender o seu povo e matou um egípcio e fugiu para o deserto. Lá no deserto ele ficou 40 anos e lá ele pôde ouvir a voz de Deus e pôde desconstruir muito da sua teologia, da sua vida, até que ele recebe a presença de Deus. E na presença de Deus, Deus manda ele voltar para o Egito, fala que todos que o perseguiam já tinham morrido e ele tem que voltar e conversar com o faraó e falar que o faraó deveria libertar o povo de Deus, o Filho de Deus. Olha que interessante. Isso é algo que a gente geralmente não fala, não reconstrói, mas esse é o sentido principal da Páscoa. Geralmente, o que é a Páscoa? Deixa eu definir o que é a Páscoa, que é o mais importante para a gente estabelecer de onde a gente vai caminhar. A Páscoa é a libertação do povo de Deus, da escravidão do pecado e da idolatria do pecado. Então é interessante que nesse mesmo capítulo vai falar muito sobre o pão sem fermento, que para celebrar a Páscoa tem que ter o pão sem fermento. Fermento representa o pecado, desde o povo judeu e até Jesus vai citar isso com os fermentos dos fariseus. Então é muito importante quando a gente começa a perceber que a Páscoa é algo que a gente tem que celebrar, que foi uma ordem de Deus para o povo judeu, mas também para nós, principalmente depois que a gente entende em Cristo Jesus o que representa. E a gente tem que lembrar que é a libertação da escravidão do pecado, mas também é a libertação da idolatria. Geralmente a gente vê as dez pragas que Deus mandou no Egito como algo mais ou menos assim. Parece que Deus decidiu mandar Moisés e Arão e ali ele falou assim, vou pegar leve porque eu quero que o meu povo saia, mas eu também não quero machucar o pessoal do Egito. E aí vai mandando uma praga ou outra praga, aí manda piolho, aí manda rã, aí vai mandando, transforma a água cristalina do Nilo em sangue, vai pôr assim, aí vai tentando, não consegue, vai tentando, não consegue. Quando a gente vai chegando lá pra nona, aí parece que Deus ficou bravo e falou, agora chega, agora então eu vou ter que ir pra cima mesmo e matar um deles, sempre o primogênito, que é o que acontece aqui, o texto que a gente leu. E agora, vamos ver se agora ele vai ouvir o meu servo Moisés. Então a gente tem essa percepção errônea de uma batalha ali onde Deus tá tentando pegar leve até ele vai endurecendo, mas isso não é o que a Bíblia fala. Interessante que a Bíblia já fala no começo desse capítulo que no versículo 10 do capítulo 11, ele fala o seguinte, o Senhor endureceu o coração de Faraó, muito antes, quando ele tava chamando Moisés, lá no capítulo 4, versículo 21, ele fala assim, mas eu vou endurecer o coração dele, do Faraó, para não deixar o povo ir. Deus já sabia e foi ele que endureceu o coração do Faraó. Quando a gente percebe isso, que na verdade as dez pragas do Egito não foram para um convencimento, mas já estavam pré-determinadas, a gente pode cair também no outro lado. Por um lado, a primeira teologia que eu descrevi aqui é um Deus fraco que vai tentando negociar. A segunda é que é um Deus que quer fazer sofrer. Agora vocês vão ver, isso era coisa dos deuses pagãos. Então eles realmente tinham essa sede por justiça como vingança. Então várias vezes até a gente usa essa teologia pagã para descrever o Deus do Antigo Testamento, mas não era assim. Então Deus não estava querendo torturar o povo egípcio, mesmo que ele sabia que o povo egípcio estava pegando o seu povo, os israelitas, e fazendo como escravo. Mas não é isso que Deus está fazendo. Por que então Deus manda dez pragas para o Egito e endurece o coração do faraó? Porque Deus não só vai libertar o povo dele do Egito, mas vai tirar do povo dele toda a concepção de idolatria. Porque esse povo foi constituído, o povo de Deus foi constituído no Egito. Ele cresceu no Egito. No Egito ele se tornou uma grande nação e toda a teologia que tinha ali era a teologia emprestada dos egípcios, do faraó. Até o Moisés, ele é uma pessoa que foi do Egito e tinha toda a teologia do Egito e Deus teve que desconstruir não só em Moisés, mas no povo também essa idolatria. Então, cada praga que Deus manda das dez é para mostrar o seu poder para o faraó, mostrar que ele é quem é o criador de todas as coisas, o único Deus, mas também é para desmoralizar ou destronar um dos deuses egípcios. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Mas você pode procurar depois na internet que é fácil achar isso. Mas a primeira praga que foi em Êxodo 7, a água em sangue. Quando Moisés toca no Nilo, ele transforma a água em sangue e aquele Nilo que corta o Egito não tinha mais como beber a água. O Nilo era considerado um deus, o deus Nilo. Tanto que o nome Moisés, tem alguns teólogos que dizem que Moxé representa, tem toda uma tradução do hebraico, mas Moisés também, ou muito provavelmente, representa o nome como filho do Deus Nilo. Então, não só Deus tem que desconstruir a teologia de Moisés, porque cresceu no palácio, mas desconstruir toda a concepção egípcia e dos israelitas lá no Egito, quando ele manda essa praga mostrando que, na verdade, essa personificação que o Nilo tinha de Api, que era uma deusa da fertilidade, ela foi desmoralizada pelo Deus Jeová. A segunda praga foi as rãs, em Êxodo 8, e mostra que a deusa Eket era uma deusa que tinha uma cabeça de rã e ela era a criadora de todas as coisas. Ali, ela começa a ser desmoralizada, mostrando que Deus é o criador de todas as coisas. O piolho, que é a praga número 3, no capítulo 8, ele também, quando os magos querem fazer a mesma praga, ou a mesma mágica, o mesmo fenômeno, eles não conseguem, e eles vão pedindo para o seu Deus, o seu Deus chamado Tote, que era o Deus do conhecimento e o Deus da magia, e eles não conseguem reproduzir para o faraó o que Moisés estava fazendo. Então, foi assim, praga por praga, desmoralizando e destronando os deuses falsos do Egito, mostrando que só existe um Deus. A nona praga, que foi quando houve trevas no Egito por dias, foi porque, por anos até hoje, a gente consegue ver claramente que o Deus Sol era o Deus mais adorado ao longo da história egípcia. E quando a trevas, ele, o Deus Sol, que era tão adorado, não consegue brilhar mais, é quando Deus destrona o penúltimo Deus egípcio. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que é aqui que a gente já para pra gente refletir no nosso primeiro ponto aqui da nossa Páscoa, do povo de Deus. A gente, como povo de Deus, não só os israelitas, mas agora todos aqueles que estão na fé por Jesus Cristo é considerado o povo de Deus. E Deus não vai... Deus vai libertar o seu povo, nem que Deus tenha que destronar todos os deuses da sociedade tirando essa idolatria. eu não sou daqueles que acreditam que o Covid é uma praga de Deus, ou pode ser, também não estou tirando essa possibilidade, pode ser apenas um fenômeno da natureza que Deus na sua uniciência e no seu poder deixou, mas Deus sempre usa as coisas que acontecem para estabelecer o seu querer e o que ele pretende fazer, os seus planos eternos. E é interessante que nesse momento eu acredito que Deus está destronando alguns deuses da nossa sociedade e alguns deuses talvez do nosso coração como igreja ou como indivíduos. Então a minha pergunta pra esse momento é qual Deus que você estava idolatrando que nesse momento de crise você vai ter que repensar e Deus está falando só eu posso estar em primeiro lugar no teu coração. Talvez seja os templos, a gente gastou a religião evangélica, a religião católica, gastou tanto dinheiro ao longo da história com templos, com catedrais, líderes eclesiásticos gastando, sonhando com uma igreja de pedra, sendo que Jesus já tinha falado que ele destruiria o templo ele reconstruiria em três dias. Ele é o templo, né? Então pode ser que a gente agora que não pode nem estar nessas instituições desse prédio, a gente comece a repensar quanto a gente já gastou e quanto a gente poderia ter ser igreja com menos. Mas talvez seja mais pessoal, talvez seja relacionamentos artificiais que você tem mantido na tua casa e você na verdade ficou um idólatra do teu trabalho, das redes sociais, e talvez Deus está te colocando em casa para você olhar nos olhos dos teus filhos, olhar nos olhos do teu cônjuge e gastar um tempo. E talvez no começo vai ser difícil, vai ter mais brigas, mas é a hora de cair a máscara e de ser destronado algumas coisas que estavam como idolatria no nosso coração. Pode ser muitas coisas, mas Deus vai usar esse momento para destronar e para passar, passar o fogo dele que vai deixar a gente melhor, mais purificado. Quando se tem essa purificação do metal, você tem menos partes no final, mas você tem mais pureza. Talvez muitos vão perceber que na verdade eram só religiosos, que não seja nem eu e nem você, que a gente perceba que o nosso coração está em Deus e é porque ele foi fiel e é fiel e ele está querendo tirar da nossa coração ou às vezes da nossa frente muita idolatria que a gente tem vivido, talvez por dinheiro, e às vezes ele vai tirar alguma coisa que a gente tem, mas ele tem uma promessa que ele não vai deixar nós passarmos necessidade, nenhum dos seus filhos vão passar, mas ele talvez vai tirar um tempo e vai deixar, assim como muitos servos do Senhor na Bíblia passaram dificuldades e Deus mostrou o seu cuidado nesse momento. Talvez Deus está destronando algumas coisas e ele não vai medir esforços para fazer isso e nesse momento de quarentena eu sinto que Deus está querendo tirar algumas coisas que a gente estava valorizando mais do que a nossa família, mais do que o nosso momento de devocional com Deus, mais do que o nosso momento de amor ao próximo. Deus vai destronar algumas idolatrias que a gente tem colocado, porque só ele é Deus e só ele pode ser adorado. Mas é interessante que o último mandamento, mandamento não, a última praga é contra o primogênito, os primeiros filhos que nasceram no Egito. Tanto podia ser de Israel quanto do Egito, mas Israel recebeu como não sofrer essa praga. Como não sofrer? Ouvindo a voz de Deus e obedecendo. Se ele obedecesse através de Moisés, o anjo da morte não passaria. Mas é bem interessante que um dos textos que eu mais gosto é que vai mostrando como Deus está trabalhando com o faraó e é uma guerra entre deuses e filhos de deuses. Então, o faraó era considerado o deus maior de todo esse panteão de deuses. Ali no Egito, ele era o deus maior. O faraó era... Quando ele morria, todo mundo era enterrado com ele, porque tinha que servi-lo na outra vida. Então, ele mesmo chamava de filho de Rá, né? Que era o ser divino, né? E aí, tem um texto que em Êxodo 4, 22 a 23 que eu gosto, eu vou ler aqui pra vocês. Depois diga ao faraó... Tá Deus falando pra Moisés lá no deserto ainda. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor. Israel é o meu primeiro filho. Olha que interessante. A Bíblia... A primeira vez que a Bíblia fala que Deus tem um filho e um filho primogênito, ele não tá falando de Jesus. Não é algo novo que aparece pra Jesus. É aqui pra Moisés falando que Israel é o meu primeiro filho. E eu já lhe disse que deixe o meu filho ir pra prestar culto. Deixa ele sair pra prestar culto, que não tinha como ele prestar culto no Egito. Ele ia prestar culto já no caminho pra terra prometida. mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Então é assim, fala pro Deus lá do Egito que se ele não liberar o meu filho da escravidão e de tudo que ele tá fazendo, eu vou atrás do filho dele, porque ele primeiro mexeu com o meu filho. É uma briga de paz aqui. É muito interessante. e essa morte a todos os primogênitos ele vai causar algo muito forte. Porque como a gente leu no texto, Moisés ele fala o seguinte, agora essa última praga é onde Deus vai liberar o anjo da morte, né? E esse anjo da morte vai passar por todo o Egito. Então, e ele começa a dar instruções bem claras. Pega um cordeiro, mate-o, pega o sangue dele, e passa-se na parte de cima da porta, nas laterais. Lá dentro você vai comer o cordeiro, você vai ceiar ali naquele momento e você não vai sair de lá de dentro. E como se fosse assim, esse sangue vai proteger a tua casa. E é o que acontece. É tão forte e naquela noite os gritos das casas egípcias eram ouvidos e ali o faraó não só manda chamar Moisés e Arão pra libertar o povo, mas dá muito mais. Ele fala assim, pode levar todo o ouro, tudo que é de vocês. E no final, ele fala o seguinte, em Êxodo 12, 32. Dei-vos embora, pode ir embora, e abençoa-me também a mim. Ele pede a bênção de Moisés. Olha só, o faraó pensou, se esse cara realmente é é o porta-voz de Deus e conseguiu trazer tamanha maldição pra nossa nação. Ele pede a oração de Moisés pra abençoar. A gente nem sabe se Moisés orou, mas existe um efeito aqui muito forte. E isso acontece porque Deus não vai me desforçar pra libertar o seu povo, nem que tenha que endurecer a perseguição e a crise para que saia do fogo o fino metal chamado seu filho. Então, é importante porque cada vez que as pragas iam destruindo e destronando um Deus falso ou uma idolatria, o faraó endurecia com o povo de Deus com Israel, com os hebreus. E aí, é interessante que os hebreus às vezes pressionavam Moisés dizendo, não, cara, comece muito que a gente já não está aguentando, a gente já é escravo e agora, toda vez que acontece a perseguição aumentava. Então, existem dois movimentos aqui. Deus não só endurece pro faraó o coração dele, toda a praga até o filho, mas também coloca uma perseguição pro seu povo maior pra poder refinar o metal e pra que saia algo puro, santo, saia do Egito sem idolatria e sem essa escravidão, não só física, mas o pecado, um povo que vai se chamar de seu filho primogênito. Olha só, olha que figura bonita que Deus está preparando pra na frente apresentar o filho verdadeiro que é Jesus Cristo. A questão é que é interessante que a gente vive tempos iguais, porque a gente vive um tempo onde a gente não pode, a gente não sabe pra quem confiar, se a gente confia nos governadores, se a gente confia no nosso presidente, se a gente confia nas informações de fora e qual país, se a gente confia nos cientistas e às vezes eu ouço algum cientista e aquilo me dá pânico porque falam que vai durar muito tempo, a gente está com momentos de incerteza, a gente não sabe pra onde olhar e qualquer crítica já se cita Romanos 13, não, toda autoridade, a gente tem que respeitar nossas autoridades e é interessante que o mesmo Romanos 13, lá no versículo 7, Paulo vai dizer assim, dêem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Acredito que é o momento que a gente está vivendo com todos os políticos e a gente já vive esse momento faz tempo, já faz uns 10 anos que a gente vive esse momento de corrupção, de insanidade em torno do poder, onde a gente vai vendo um confronto claramente entre o Deus verdadeiro e a política do Brasil, é um momento onde eu penso que é hora da gente dar o imposto, que a gente é um cidadão, mas é o momento do temor, eu temo pelo nosso governo para não ter, por motivos maiores, ele não cuidar bem do nosso povo. Eu quero que você saiba que Deus está no controle, Deus está no controle de todas as coisas, está no controle até mesmo da perseguição. Quando o povo se revoltava contra Moisés, Moisés falava que, olha só, nós precisamos passar por esse período para que Deus cumpra em nós o que ele quer cumprir, não só no Egito, mas no povo hebreu. É interessante que o provérbio 17,3 diz o seguinte, o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são. E 1 Pedro 1,7 ao falar da perseguição que a igreja estava sofrendo, ele fala assim, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, tudo que a gente está passando serve para que a gente saia melhor depois. Não foi necessariamente Deus que está colocando isso sobre nós, mas Deus está usando tudo isso que está acontecendo para que a gente saia melhor, menos idólatra, mais amoroso, mais dependente de Deus, mais em comunhão uns com os outros. Eu tenho certeza que as atividades que nós vamos fazer se inclinando para aqueles que vão precisar agora como igreja, depois a gente tem que continuar porque vai nos tornar uma igreja mais preocupada com pessoas e mais voltada a servir. Eu queria encerrar falando da parte final, né? Deus vai liberar o seu povo nem que custe a própria vida do seu filho. E isso é o Cordeiro Pascal é o que Hebreus o tempo todo vai trazer como referência sobre o que é a obra de Jesus na cruz. E é exatamente isso. João Batista, o homem mais famoso da religião de Israel ali no primeiro século, ele, quando vê Jesus, ele fala algo assim em João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquela experiência daquele povo hebreu quando ele mata aquele Cordeiro e eles comem aquela carne de Cordeiro e depois passam sangue e ao passar a noite em oração e eles ouvindo os gritos de famílias enlutadas, ele percebe que o anjo da morte não passa por aquela casa. E é exatamente essa figura que vai trazer sobre o sangue de Cristo. O sangue de Cristo e é isso que chama Páscoa, né? Pachá, né? Que é o anjo da morte passando por cima. Esse passar por cima é a nossa Páscoa. Porque o sangue de Cristo para todo aquele que nele crê é um sangue que protege não só o indivíduo mas protege a casa do indivíduo. É esse Cristo que tem promessa para a família de Deus e essa promessa que começa em Abraão muito antes mas ela é muito maior em Cristo Jesus porque ela se completa ali. Ele é o Cordeiro que o seu sangue foi colocado na nossa porta de casa. Não estou querendo dizer que ninguém de nós vai passar por luto ou vai passar por dificuldades com o coronavírus. Mas assim como Jesus falou para as irmãs de Lázaro ainda que morra viverá. É isso que a gente tem que crer. Mesmo que morra o anjo da morte eterna não entra mais na nossa casa e nem na sua. Essa é a certeza da celebração da Páscoa que dura até hoje. E era interessante que naquele momento foi instituído que seria o começo do ano para os judeus e é nesse começo de vida que a gente tem que sempre lembrar. A vida começa não no Natal no nascimento do filho mas a vida começa na Páscoa. A Páscoa é o começo de uma nova vida de uma nova criação porque o sangue do Cordeiro aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro assim como a gente faz na ceia a gente bebe o sangue o vinho que representa o sangue de Cristo e a gente come do corpo que representa a nossa união indivisível em Cristo Jesus que é o único cabeça aquilo se faz presente é assim que nós vamos passar por essa Páscoa mesmo em quarentena mesmo com perseguição mesmo com líderes que não temem a Deus e mesmo sendo destronado a nossa idolatria os nossos deuses a gente vai passar agradecendo a Deus porque ele está no controle de todas as coisas e principalmente porque o sangue do seu filho que foi entregue para morrer por mim e por você nos livra da escravidão do pecado eterno e nos tira a máscara de idolatria para que a gente possa ser um verdadeiro adorador é esse o convite que eu quero fazer para você não só no dia de hoje mas essa semana de Páscoa que seja um tempo de celebração pelo cordeiro chamado Cristo que morreu por mim e por você Senhor Jesus quero orar pela igreja quero orar Senhor agradecendo Senhor porque o teu filho morreu por nós e por ele morrer coisa que estava já Senhor indicado lá atrás Senhor desde o Egito o Senhor mostra que o verdadeiro primogênito o Filho de Deus assim como o Evangelho de Mateus vai narrando Senhor é Jesus é Jesus o Filho de Deus verdadeiro que realmente passou pelo Egito Senhor que tem ali sob as tuas mãos Senhor todas as tribos e todos os reinos Senhor toda a autoridade foi dada para o teu filho Senhor o teu filho decidiu se entregar na cruz Senhor morrendo de forma substitutiva Senhor por mim pela morte que merecia por mim Senhor eu sou o idólatra e a gente é o idólatra Senhor do Egito mas o Senhor cumpriu Senhor e assim o sangue do seu filho Senhor nos protege de todo pecado Senhor amém Senhor